Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Um vento de sorte vai levar você mais perto de seus objetivos. Apoveite. Parece que você está em excelente forma. Seja seletivo com sua comida para obter mais energia. Humor Você vai ganhar ao se afastar de procedimentos normais que regem o seu ambiente e questioná-los. Amor Não antecipe as reações de seu parceiro. Você será agradavelmente surpreendido ao descobrir que ele não é realmente tão diferente de você. Especialmente quando se trata de seus objetivos em longo prazo. Dinheiro Seu entendimento vai ajudar a reforçar a coesão de um projeto coletivo. Não trabalhe sozinho. Trabalho Você terá algumas boas ideias hoje. Não tenha vergonha de falar sobre elas com as pessoas ao seu redor. Tente torná-las reais. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.